Nós descarrilhamos o trem, só moleque e chapa quente Dá tchau pro trem, dá oi pra gente Dá tchau pro trem, dá oi pra gente Dá tchau pro trem, dá oi pra gente E dei uma rajada, meu fuso nem trepou Tudo que era problema, rapidinho do canelô Se liga com o vermelho, é melhor ganhar de treta Só rajadão de groca, de meioca e de bereta Se liga no meu papo, escute o que eu vou dizer Nem valeu o caralho, mas é o BRT Então sai da frente, se não vai morrer Então sai da frente, se não vai morrer Nem valeu o caralho, nosso bonde é o BRT Então sai da frente, se não vai morrer Então sai da frente, se não vai morrer Nem valeu o caralho, nós é o BRT Tem que incidir, ou melhor Esse, 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 esse é o 2P do BB Nós descarrilhamos o trem, só moleque chapa quente Dá tchau, dá tchau, dá tchau pro trem Dá, 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 dá oi pra gente Dá tchau pro trem, dá, 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 dá oi pra gente Dá tchau pro trem, dá, 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 dá oi pra gente Me dei uma rajada, meu fuso nem trepou Subiu que era problema, rapidinho do canelô Se liga com o vermelho, é melhor ganhar de treta Só rajadão de groca, de meiota e de pereta Se liga no meu papo, escuta o que eu vou dizer Vem baile é o caralho, mas é o BRT Então sai da frente, se não vai morrer Então sai da frente, se não vai morrer Vem baile é o caralho, nosso bonde é o BRT Então sai da frente, se não vai morrer Então sai da frente, se não vai morrer Vem baile é o caralho, nós é o BRT Esse é o 2P do DD